Que eu bloqueio, cara, tem uma porrada que tá ali, eu não faço ideia nem porquê, cara. Não faço a menor ideia, tem uma galera ali. É que às vezes tu vê um comentário e já bloqueia. Um dia que tu tá puto, né? É verdade. É, é um puta troféu pro cara e pra você, você nem lembra o que aconteceu, né? Eu fico pensando se essa merda é um troféu mesmo, cara. Não, veja, pro cara é, pro cara é. É, que nem quando tu é bloqueado por algum político. Os caras apostam como você... É, o Nando Moura foi bloqueado pelo Bolsonaro e ficou felizão. Isso engraçado, o Nando Moura. Bom, no caso do presidente, se você é tão relevante que você consegue encher o saco do presidente... É, tá aí, né? Isso é brabo. É. Isso é brabo, mas eu acho o presidente até que meio alcançável, né? Ele é o presidente do Brasil, mas no Twitter eu acho ele meio alcançável. É, ele já me respondeu uma vez. Já? O que ele falou? Não, é o Monarca que manda. Não e o Amar pra liberar a maconha, né? Ah, eu lembro. Não e o likezinhozinhozinho, o joinha. Quando ele ainda era deputado, eu fiz o vídeo chamado Um Amor, chamado Bolsonaro, que eu jamais imaginava que ele ia ser presidente do Brasil. A piada era mais zoar quem apoiava ele. Isso foi em 2016. Quase ninguém, ele tinha um grande público, mas não ao nível de virar presidente. Ele era um deputado que tinha um público. Aí eu fiz um vídeo chamado Um Amor, chamado Bolsonaro, e eu mandei, postei na internet, e o Renan, o filho dele, ele viu e tal, conversou comigo. O Renan assistiu meus vídeos, não sei se ele assiste ainda. E mandou pro pai dele, uma vez a gente ia fazer uma calca, ele tava com o pai dele, e ele ia botar o pai dele junto ali pra mandar o vídeo e tal. Mas acabou não rolando a calca, porque eu fiquei com um pouco de vergonha de ver um deputado. Vendo o vídeo, ter o vídeo zoando aí. É, até porque eu tava numa época assim, eu tinha 18 anos, assim. É porque eu sou meio, como é que eu posso dizer? Eu vivi muito... Eu não gosto de falar a palavra rua, porque parece muito que eu sou da periferia. Mas o bagulho muito é que eu vivi muito em rolê, assim. Eu sempre fui muito, vivi meio muito de drogas e tudo mais. Deu um pizinho. Meio da galera que usa muita droga e tal, de rave e tal. Eu vivi muito nesse meio, então o bagulho mais sério, assim. Por exemplo, tá aqui, na primeira vez que eu vim, foi tipo, meu Deus do céu, onde eu tô, tá ligado? Essa sensação, tipo, uma desconexão muito grande da realidade que eu tinha. Pô, pra achar que aqui é um lugar sério, realmente. Pois é. Pra ter uma noção, velho. Aí eu falava, mano, como é que eu vou falar com um deputado? Eu não sei nem o que... Quais palavras eu uso com uma pessoa assim, sabe? Não me roube. É. Essas palavras que tem... O que tu acha que mudou daquele primeiro Maicon lá, que a gente conversou? É, cara...